Ei menina, quem te magoou não imagina O quanto a tua luz ilumina Quem te vê passar, quem te vê passar Ei menina, seja Isabel ou Carolina Eu nem quero saber, pois minha sina Vai ser só te amar, só vou te amar Sou capaz de loucuras de amor Pra te ver sorrir, não te ver chorar Cada lágrima que era dor Eu quero transformar numa canção pra te encantar Pra te encantar Ei menina, quem te magoou não imagina O quanto a tua luz ilumina Quem te vê passar, quem te vê passar Ei menina, seja Isabel ou Carolina Eu nem quero saber, pois minha sina Vai ser só te amar, só vou te amar Sou capaz de loucuras de amor Pra te ver sorrir, não te ver chorar Cada lágrima que era dor Eu quero transformar numa canção pra te encantar 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 Uma canção pra te encantar Sou capaz de loucuras de amor Pra te ver sorrir, não te ver chorar Cada lágrima que é sorrir, não te ver sorrir, não te ver sorrir Cada lágrima que era dor Eu quero transformar Numa canção pra te encantar Pra te encantar Pra te encantar Pra te encantar Numa canção pra te encantar Tchau